Um novo torneio entra para o calendário do futebol brasileiro. É o torneio de verão que o SBT mostrou nesta semana, disputado na Vila Belmiro em Santos. Em três jogos, nove gols e a revelação de uma nova estrela africana. Na estreia do torneio, Santos e Grêmio empataram em 2 a 2 no tempo normal com dois golaços do centroavante Silvio para os gaúchos. O jogo também revelou o ótimo futebol do africano Kennedy, que deu passe para o segundo gol Santista do zagueiro Jean. Ficou conhecido da torcida, com um golaço marcado contra o Corinthians. Mas este gol não foi feito por acaso. Kennedy é um dos jogadores mais dedicados do time do Santos. Nos treinos não para nunca. Tem habilidade e um ótimo preparo físico. Todas essas qualidades animam até o craque da Vila Belmiro. É um excelente atleta. Ele se dedica nos treinamentos. Então acho que tem tudo para dar certo. Kennedy não dispensa um passeio com a família pela praia. E aí já sente o gostinho de ser um novo ídolo. E não nega que jogar no Santos de Pelé é uma grande responsabilidade. E acima de tudo, a realização de um sonho. Que afinal, não poderia ter começado nem... O africano Kennedy escorrega e põe a mão na bola. O juiz Léo Feldman erra e dá pênalti. Os jogadores do Santos cercam o árbitro e Cláudio recebe cartão vermelho. Tiba cobra e empata de novo para a portuguesa. 2 a 2. Sem Giovani e Galo também foram expulsos. O Santos entrega os pontos. Terezo faz pênalti em Cássio. A cobrança mais uma vez é de Tiba. Portuguesa 3, Santos 2. No final do jogo, o técnico Candinho entra em campo e tenta agredir o árbitro carioca Léo Feldman. O jogador caiu que em cima da bola não tinha um... Eles acordaram o time e deram adrenalina a Jameli. Numa jogada bonita pela direita, ele cruzou para Kennedy empatar. 1 a 1. O jogador caiu que em cima da bola. O jogador caiu que em cima da bola. Assim, o 2-0 para 1990 é um o E aí E aí